Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. Lembrando que o programa agora tem muito mais conteúdo, então pra você não se perder em meio a tanta coisa, vamos acompanhar o que vai ter no programa de hoje. No Gamer Point de hoje você fica ligado nas novidades de Battlefield 4 e GTA V, a guerra dos próximos consoles e muito mais. Sem falar que ainda tem a análise do novo The Walking Dead, sorteio foda-elástico e você curte cosplays? Então você vai adorar o programa Gamer Point de hoje que começa agora! Muita coisa, hein? Então vamos começar já com as notícias. Hoje foi revelado oficialmente Battlefield 4. Ele já tem data marcada pro último trimestre desse ano, mas ainda não revelaram nada sobre as plataformas da nova geração. O que realmente foi confirmado por enquanto são as versões pro PC, PlayStation 3 e Xbox 360. E também tá confirmado tudo o que os jogadores já esperavam, como grandes ambientes, uma enorme quantidade e variedade de veículos e novas habilidades de dar ordens aos companheiros de equipe na campanha solo. Sem contar, claro, os gráficos lindos e bem detalhados que vocês estão vendo aí nas imagens. E agora tem mais imagens, só que dessa vez do GTA V. Me dê imagens aí, produção! Dá pra ver como os gráficos estão surpreendentes. Também dá pra perceber coisas que devem ter no jogo, tipo mudanças climáticas, como nessa foto de tempo fechado e com raios. Também tem uma nova que sugere novas missões aquáticas, como esse mergulhador. E também uma outra que mostra uma missão aérea, com essa perseguição no helicóptero da polícia. Sem contar os novos tipos de armas. GTA V promete muito e já tem data marcada pra chegar no dia 17 de setembro desse ano. E agora a gente vai falar sobre uma guerra que tá se intensificando cada vez mais. Calma, não é nada disso que você tá pensando. É a guerra dos novos consoles. Segundo o responsável pelo Zombie Studios, a Sony tá muito mais proativa com o PlayStation 4. Ela tá apostando tudo no novo console, dando o seu máximo até a última gota de suor. Palavras dele. Ele disse também que, diferente da Microsoft, a Sony tá com uma perspectiva muito melhor, porque ela sabe o que o PlayStation 3 não foi, sabe que ele não foi tudo o que eles queriam, e também agora eles querem que o PlayStation 4 seja o melhor console de todos disparado. Totalmente diferente da Microsoft, que segundo ele, tá agindo de uma maneira muito passiva em relação às coisas. Ele foi além, dizendo que a Sony tá dando muito apoio aos programadores, fazendo promoção de jogos, enviando kits e criando grupos pra promover todos esses novos jogos. Parece que realmente ela tá tentando de tudo pra vencer essa nova guerra de consoles. Quadro novo agora no GamerPoint. Cosplays. Você curte? Ou mesmo faz cosplay? Show de bola então. Começa agora um concurso de cosplays aqui no GamerPoint, isso mesmo. Seguinte, você que já faz cosplay de algum personagem ou pretende começar agora, basta gravar um videozinho básico em casa mesmo, tipo esse que você tá vendo aí na tela. Se você não tiver como gravar o vídeo, pode ser foto mesmo, mas claro, o mais bacana, o ideal, é você gravar um videozinho. Daí você vai mandar pro e-mail cosplays.guilhermegamer.com.br Repetindo, cosplays.guilhermegamer.com.br No e-mail, você manda o link das fotos ou o vídeo, junto com seu nome, idade, onde você mora, quanto tempo faz cosplays, por que você gosta disso, além, claro, do personagem que você escolheu. Se você conhece alguém que faça cosplay, pode indicar pra essa pessoa se inscrever também. Ao longo das próximas semanas, começa o concurso e a galera que assiste vai poder, claro, votar nos cosplays que mais gostar de cada edição. O grande vencedor, na final, vai ganhar um prêmio muito maneiro, muito da hora mesmo. Quer saber qual é? Bom, nem eu sei ainda, mas pode crer que ele com certeza vai ser bem legal. Chegou a hora da análise do jogo The Walking Dead Survival Instinct. Será que ele ficou bom? Será? Confere aí. The Walking Dead Survival Instinct tem várias ideias boas que acabaram não sendo bem executadas. Já dava pra imaginar que o jogo não ia selar essas coisas. Vê só. Ele foi anunciado e poucos meses depois foi lançado. Não teve demo, não teve muita divulgação. Ele foi lançado e ninguém sabia direito o que ele seria. Então, ele saiu e agora a gente já sabe. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa que é focado na vida dos irmãos Dixon de The Walking Dead. Aqui você precisa ir de um local a outro do mapa utilizando as estradas e o seu veículo. Pra isso, você precisa ter bastante combustível e ir se organizando com seu grupo de sobreviventes, mandando cada um em missões pra procurar gasolina, comida e outros itens pra sobrevivência do grupo. Além disso, as missões envolvem não apenas tiros que acabam atraindo outros zumbis, mas também elementos de furtividade, com você tentando passar de fininho sem ser anotado pelos mortos-vivos. Tudo isso parece legal, né? Sim, as ideias do jogo são boas. Mas agora, vamos ver como ficou a execução disso tudo. Primeiro, os gráficos. Cara, nem parece jogo de 2013. No máximo, lembra o visual de um jogo, sei lá, de 2008, 2009. Realmente decepcionante. Mas, como eu disse, eles não devem ter tido muito tempo na produção do jogo. Os cenários são extremamente simples, com paredes quase sem textura, tudo muito chapado e com corpos de zumbis desaparecendo a todo momento. Partindo pra jogabilidade agora. Mais uma decepção. Os comandos são antiquados e nem sempre respondem como deveriam. Mas o pior mesmo é o comportamento dos zumbis, que frequentemente acabam correndo parados em frente a uma pedra ou tornam sua vida muito fácil, bastando você correr entre eles em quase todas as missões que você não vai ser pego. A única coisa que ficou legal mesmo foi o trabalho de dublagem com o elenco original da série e também a trilha sonora. Pra finalizar, o tempo de duração da campanha é pequeno, as missões principais têm uma história pouco envolvente e não tem nenhum modo online, nem multiplayer, nem cooperativo. The Walking Dead Survival Instinct pode até divertir por algumas horas, mas não é nem de longe o que se esperaria de um jogo baseado nessa franquia tão legal. E você acha que eu tinha esquecido das enquetes? Com certeza não. Agora as enquetes vão acontecer toda quarta-feira. E a enquete de hoje pergunta qual é o jogo que você mais gostou de Naruto pro Playstation 2? Pra responder, claro, é só você clicar no link da enquete na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E agora vem o segundo bloco com as notícias. E os criadores de Minecraft vão lançar um novo jogo no mês de abril. Mas calma, não é uma sequência de Minecraft. O jogo se chama Scrolls e é uma mistura de jogos de cartas com tabuleiro. Diferente, né? O estúdio pretende disponibilizar uma beta em breve e por enquanto não tem uma data específica pro lançamento oficial do jogo e muito menos pra beta. Foi confirmado o nome do novo jogo de Plants vs Zombies. Ele se chama Plants vs Zombies Adventures e vai ser um jogo pro Facebook, isso mesmo. A beta do game já tá disponível em algumas regiões, mas por enquanto a gente não tem pro Brasil. Eu mesmo procurei e não achei. Segundo os produtores, esse novo jogo é totalmente adaptado pro Facebook e inclui novidades, como novas plantas e zumbis. O jogo completo chega no próximo trimestre, ou seja, falta muito pouco pra gente poder testar por conta própria. E tá aí o Naruto de novo. Dessa vez pra gente falar do jogo Project vs Jake. Agora tem duas novidades. A primeira é que ele não vai mais ter esse nome, e sim J-Stars Victor vs. Tá, eu sei que isso não faz muita diferença assim pra você, né? Mas a outra notícia é que foi confirmada a presença justamente do Naruto no jogo. Sem contar, claro, os outros personagens que já estão confirmados, como o Goku, o Luffy e o Toriko. Já imaginou você podendo lutar entre quatro lutadores numa batalha 3D com todos esses personagens marcantes? Seria show de bola, né? Seria não. Vai ser nesse jogaço. E o trailer de hoje é do jogo Primal Carnage Genesis. Nesse trailer, a gente pode ver que tava na cara que isso não ia dar certo. Esse mega Tiranossauro Rex preso nesse laboratório. Ele logo acorda e já dá pra imaginar o terror que ele vai tocar, né? O game vai sair pro Playstation 4 e vai ser em mundo aberto de tiro em primeira pessoa. Quem jogou muito Dino Crisis no Playstation 1 vai adorar esse jogo. O link pra assistir o trailer completo você encontra na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E aí, tá animado pro feriado que tá vindo por aí? Agora você pode ficar mais animado ainda. Eu tô sorteando pros inscritos do canal um caderno e um pendrive de God of War Super Foda Elásticos. E pra concorrer, é só seguir os passos de Esparta. Quer saber quais são? Basta você clicar no link na descrição desse vídeo pra saber direitinho como concorrer. O resultado sai na próxima semana. E esse foi o Gamer Point de hoje. Espero que o programa esteja ficando cada vez melhor cada vez mais ficando com a cara que você quer que o programa tenha. Se você curtiu, dá um like e favorita o vídeo pra ajudar na divulgação. E claro, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Até mais, então! Tchau!